Olá, tudo bem? Meu nome é Daniele Rocha, sou educadora de teatro da Fábrica de Cultura Vila Curuçá. É com enorme prazer e felicidade que eu compartilho com todas, todos e todes um pouquinho do resultado do Ateliê de Teatro da Manhã e do Ateliê de Teatro da Tarde. Nós criamos a websérie Poesia contra a Pandemia, que desde maio está sendo lançada as cenas no Instagram. Convido todas, todos e todes a curtir a página do Instagram e acompanhar essas cenas que vocês vão ver nas suas versões completas. Muito obrigada a todos os familiares presentes, tanto nos vídeos quanto aqui nessa live. Beijão! Olá, oi! Está começando a nova websérie da Fábrica de Cultura Vila Curuçá. Poesia contra a pandemia. A pandemia! Um mundo que era bom, tem um bicho que ninguém viu. Acabou com a nossa felicidade no mundo e com a saúde do Brasil. Ele é tão pequeno que só com o olho ninguém vê. O nome dele é Corona e a gente vê na TV. É só seguir essa receita. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a prefeita Rayane. O que eu quero dizer a vocês, caros cidadãos, vou tampar os ouvidos e esconder os braços. Esses cientistas poetas dizem que poesia vai acabar com a pandemia. Hahahaha! Voltem para as suas casas, liguem a TV e sentem no seu sofá. E assistam coisas que não vão lembrar de... Manda, você não vai acreditar o que eu tenho aqui nas minhas mãos pra você. O quê? O quê? O quê? O kit contra a tristeza! Meu Deus, se existe, me mostra. Sim, sim, nesse kit temos soluções muito boas pra você. Adivinha? Como? A gente tem o kit contra a tristeza, que é o kit contra a choradeira desesperada. Eu preciso disso, eu quero na minha mesa agora. E contra as dores de cabeça provocadas pelas dívidas que você está juntando lá em cima do sofá. Meu Deus, você tem ali? Me mostra, por favor. Sim, eu tenho algumas mostras. Bom, primeiro a gente tem esse kit aqui, que é o simulador da alegria. Ele é muito bom. Olha. Use três vezes o nosso kit contra a tristeza e fique maravilhosamente alegre. Dona Sandra, boa tarde. Quanto tempo? Como a senhora está? Primeira, não estou nada a ver. Mas por quê? Tive que vir aqui pra uma massinha morro no meio de novo. A agulha não é com nada. Eu tenho pão, com amor de amor. Bom, você te deu a cultura, não é? Bom, mas olha, a agulha nem é tão grande. Vai ser só uma picadinha, não vai doer nada. Isso aqui. Perfeita absurda. Eu poderia recitar um poema pra senhora. Pedro! Sara! Quanto tempo e quanto motivo da chamada? É sobre a novidade do bonde da vacina, menina. Está uma correria só. Todo mundo para receber aquela poesia no pé do ouvido? Caramba, Sara. Não estava sabendo essa loucura toda, não. Já pedi para o setor de infectologia, de poesia, a minha dose. Mas até agora não chegou nem um verso sequer. Nossa, amigo, na semana passada chegou um trechinho de estrofe para preparar meu corpo para o bonde. Vou ler para você sentir como é essa pesquisa. Para você, para a criação dessa vacina da poesia. Está incrível. Vou ler agora. De água e mato, vaca faz leite. Flor e vôo, abelha faz mel. De milho e pena, galo faz canto. De folha e terra, a planta faz a flor. Uma criança com seu corpo de alma se faz de amor. Nossa, Sara. Que vontade de receber algo assim. Está cheio, né, colega? Está uma loucura para receber essa vacina. Ontem à noite chegou a minha mensagem com um verso pequeno do que possivelmente eu iria receber. Ser ou não ser, és a questão. Nossa, vacina clássica. Que ótimo. Shakespeare. Eu recebi. Sentia em meus passos ardentes calor do sol. Pequena menina de travesti alonga. Insumo de poesia de geofreitas. Que maravilha. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E você é uma menina bela na janela. Do teu olhar, aqui te procura. E aí, quem vai ser o primeiro a tomar a vacina? Quem? Então vamos lá. A gata branca. Ai, a gatinha branca. Que descanto entre as nuvens. Prontinho. Moça, essa vacina tem alguma reação? Claro que não. Não tem nenhuma reação. Pode ficar tranquilo. Mas que vacina foi essa que esse moleque tomou? Sei, eu acho que é algo com piada. Ele não parece falar. Crupaco, crupaco. Crupaco, crupaco. Meu Deus do céu. Quem disse? O que o prato quis para o outro prato? Ah, meu Deus do céu. Hoje até por minha conta. Tá bem? Tá bem, não. O que... Como chama o dinossauro que está dormindo? Um ronco dinossauro. Por que o outro gado já dava tantos computadores? Eu sei lá, meu. Foi o calor do mal. Ai, meu Deus.